Então Malta, bem-vindos e a mais um vídeo, já estou com a minha intimação, vai ser o primeiro DHU da época, para mim. A Malta já me trouxe para passar de Brasco. Olha Malta, não faço ideia de onde é que eu estou. Temos encontrado um lado, porque eu não faço ideia de quem vai conseguir. Portanto, eu tenho que ir ver esta Malta. Ver como é que o vencedor vai passar foi a saga dos 4º lugares. Vamos ver como é que o vencedor está. Bora lá então. Então já aqui chegámos, uma alteração de planos. Um gajo parece que começa às 9h e começa às 10h. Aproveitei e fui buscar aqui o youtuber de ouro com maneta. Maneta é um gajo lá das lábas. Para ver o que isto vai dar, ainda está com foto do Kiko. Vamos ver. Do Gingarito. Olha-se. Eeeeeee! Que sa merda! Para pesado e de carassas. Estou a ver. Isto é tudo mal cortado hoje ainda. Olha, tem o meu. Olha o meu. Não está a ver? Olha. Exibiu-lhe depois. Mas está pronto. Aqui está. Está fecha. Esta merda está com as pechas de alegras no verão e no carro. Para ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ECHO! Você foi para a tasca O que você está fazendo? Aquele salto ali na praça é por caralho! Fui duas vezes com o coa à roda! Estou a aterrar na estrada lá ao fundo! Para muita moto é capaz de estar curto. A gente também fez aquilo para toda a gente tentar dar o salto, não é? Foda-se! Se está puxando muito para baixo, tem 40 pessoas que utilizam, está trazendo falta para dar um salto. Tenho que ver como é que vou fazer para cortar a velocidade! Estou a foda-se! Cadim, é hoje que me ganhas? Hoje levas né pá! Aí! Um segundinho! Joga-te! Olha que eu estou à frente do campeonato! Eu dei-te 3 segundos! Estás a ganhar ainda por 2! Voltamos à escola! Escolinha! Beijo, joias! És o novo diretor! Preciso! Agora sim! Está com o coé! Obrigado! C e Z! Estrefeitos jovens! Com a merlinha! Com a merlinha! Não. Lá no meu irmão! Ana! Dane! Tipo! Agora sim! Fica a merlinha! Puxa! Puxa! Puxa por ti! 10 minutos 5 Puxa! 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 O que é isso? 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 O que é isso?